Você está ouvindo TV A Lenha, a apresentação Schmidt, Roda Vinheta. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta TV A Lenha. Schmidt. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, beleza? Que alegria ter você novamente aqui no canal TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Olha só, para o próximo programa, o programa número 4, nós vamos estar sorteando isto aqui, ó. Outra raridade. É, meu amigo, os Flintstones. Essa edição é a número 3 de 1965, de maio e junho, é uma publicação bimestral da editora O Cruzeiro. E poderá ser sua aqui com o Chimitão. Para você concorrer, o que você tem que fazer? Calma, calma. Não, não. O que é? Você está inscrito, Rádio? Não? Então você não participa. Não, fica, deixa quieto, deixa quieto. É o seguinte, tem gente aqui querendo participar. Para você poder participar, você tem que se inscrever no canal TV A Lenha e os Viajantes do Tempo, fazer um comentário ou nesta postagem aqui deste vídeo, ou no programa número 3, que nós estamos conversando e apresentando sobre a primeira publicação publicação do nascimento da Pedrita e com os quadrinhos lançados no Brasil. E esse é o programa número 3. Ou você comenta lá, ou você comenta aqui, faz um comentário, deixa seu post, a gente vai bater um papo e você já automaticamente está concorrendo a esta edição de 36 páginas da editora Empresa Gráfica O Cruzeiro. Olha que legal, tá? Eu vou postar aqui as historinhas, vou dar uma escaneada e aí você vê que maravilha, olha só, que maravilha. 36 páginas, a revista está completa, apenas amarelada pelo tempo. Claro, a gente não tinha a preocupação em fazer uma preservação como a gente faz hoje, né? A gente não se preocupava em preservar, não tinha plástico para embalar, você não guardava, você amontoava em algum lugar e o tempo, na luz do sol, no dia a dia, principalmente com claridade, as páginas ficam amareladas. Só isso, está completinho, 36 páginas, pode ser seu. Edição de 1965, Os Flintstones. Próximo sorteio, no próximo programa. Não percam, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, um novo vídeo, programa número 4, onde será sorteado esta revista, este gibi para você. Eu vou enviar para você na sua casa, sem custo algum, beleza? É só você se inscrever no canal. Tem gente aqui que está querendo? Que quer? Não, não, tem que participar, tem que se inscrever. Isso, marcar o sinalzinho lá, de sino, para as notificações. Aí, beleza, daí você participa, beleza? Tá bom, valeu gente, obrigado, até mais, tchau, vai, fui!